A desindustrialização da economia brasileira é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento nacional. O problema não é recente. No início dos anos 80 do século passado, o Brasil ocupava a sexta posição no ranking mundial da produção industrial, acima da China e da Coreia do Sul. Ao longo das últimas décadas, caiu, infelizmente, para a 16ª colocação. A indústria, não tenham dúvidas, é o carro-chefe do desenvolvimento em qualquer país do mundo. A ascensão da China é uma prova inconteste disso. Contudo, lamentavelmente, o Brasil segue na preocupante trajetória de reprimarização da economia. Esse processo é acelerado pela política econômica do atual governo, avessa ao planejamento e a participação do Estado na promoção do desenvolvimento. A opção por uma economia ancorada na produção e exportação do chamado agronegócio e minérios, ou seja, de produtos com baixo valor agregado, condena o país a uma posição subalterna na divisão do trabalho internacional. É fato também que esses ramos de atividade geram pouquíssimos empregos e têm impactos negativos no meio ambiente. A reprimarização da economia faz com que a demanda interna por bens da indústria de transformação seja suprimida por empresas estrangeiras, destrói postos de trabalhos qualificados, sacrifica o que a OIT classifica de trabalho decente ao mesmo tempo em que estimula o desemprego, a informalidade e a precarização do mercado de trabalho. A desindustrialização não ocorre por acaso. Corresponde à estratégia das grandes potências capitalistas. A opção política e ideológica do governo Bolsonaro, com o ambicioso programa de concessões e privatizações, agrava mais ainda o problema. A esperança de que a economia vai recuperar a sua capacidade de crescimento com base exclusiva nos investimentos privados, sem despêndio do Estado, é míope e já se revelou bastante ilusória. Neste rumo, o Brasil caminha para o fundo do poço. Precisamos lutar por alternativas e o primeiro passo nesse sentido é derrotar o fundamentalismo neoliberal. Desse modo, urge revogar o moribundo teto dos gastos, promover uma reforma tributária progressiva e investir numa justa e correta política de reindustrialização com foco no desenvolvimento da ciência e das mais avançadas tecnologias.